Orne de pós-choque ou Orne de Grasp? O que usar na Barrel Lane? Nunca tinha testado Orne de pós-choque, aproveitei que eu errei a build e vamos testar. Bom vídeo pra vocês. Ah, eu tô enfrentando um Darius. Darius é complicado de Orne. Não, muito controle de grupo lá. Vou contar na cidadezinha mesmo. Parece Vitória estar forte assim ou você pode pensar que eu sou bom com boneco, né? Mas a resposta é sim, estar forte assim. Bom dia, eu sou revestido contra Darius? Eu acho que sim. Pra mim esse Varys não pode fazer AP. Se ele fizer AP, eu tô lascado. Aqui é botinha de armadura. Espero que o Varys não faça AP se ele fizer... Fazer o quê? Botinha de armadura, corta-cura, Sunfire. Não seria a melhor coroa? Não. Coroa só se você tiver enfrentado muito o Tank. E olha lá. Bom, vou enfrentar um personagem melee, se eu enfrento o personagem melee ou pra segunda habilidade. Espero que o meu Lee Sin tenha voltado mesmo. E eu esqueci de mudar a runa. Era pra ter vindo de Grasp. Não de pós-choque. Facilei. Essa daqui é a runa dele de suporte. Mas tá lá. A coisa fala que foi proposital e é vídeo novo. Caim costuma gankar cedo, tá? Então... Mas ele tende a priorizar a botside pra ele fazer azul, né? Não sei onde é que tá o jungle adversário. Jogo recuado. Toda vez que eu puder fazer item, eu faço pra ter alguma vantagem na lane. Meu jungle tá longe, então eu não posso arriscar aqui. Então, só a primeirinha mesmo. É isso. Como o Caim ainda não apareceu, eu tenho que assumir que ele tá aqui em cima. Eu não posso perder essa wave toda aqui. Então, nem levar, tá vendo? Nem levar dano eu posso. Botar o ardezinho aqui atrás pra ver se eu vou levar dive. Eu não posso ajudar o ardezinho. Espero que ele saiba disso. Agora eu vou, né? Saber quando givar algo é tão importante quanto saber rotacionar, tá? Porque ele só ferrou minha lane agora, disputando um blue. Ele não precisava. E aí ele matou. Ele deu duas kills pra um cara que ele simplesmente podia givar. Só que jogador médio não sabe givar. Tipo, o Midi tava sem pressão, eu tava sem pressão. O famoso cancelamento psicológico, né? Eu vou básico, eu não sei onde é que tá o time adversário. Corta a corinha. Ele não tomou o cuidado que eu tomei. Se você tem muita wave, você tem que tomar cuidado. E não sabe onde é que tá o jungle adversário. Você tem que tomar cuidado pra não morrer no que a gente chama no bounce. O que é que é bounce? É quando os minions batem na torre. Ele deu 1.200 de gold pro meu licinho agora. Eu acho que ele morre agora. Morreu. A passiva pra ele, que é... O melhor alvo pra se dar passiva é o jungle. Porque ele sempre tá com a vida cheia. Pode continuar rotacionando. Era pra eu tá com o Demolita, gente. Mas eu esqueci de trocar as unas. Ainda deve estar discutindo os secundários. Caim tá indo pro objetivo certo. Infelizmente, eu li sim não. Porque com esse objetivo, o Caim pode voltar pro jogo. Se ele tivesse feito o Aralto, lutado, forçado-luta, o Caim nunca voltaria pro jogo. O Darius e o Caim podem voltar pro jogo. Porque é uma sana burra de ir pra Dragon. Se você vai pra Dragon hoje em dia, eu sinto muito, gente. Você não... Se lhe falta inteligência. É o que eu posso te dizer. A lá, Paz, e sei lá o quê. Burro. Faz o objetivo certo. Não insiste. Fechou? Tá ótimo. Bom, pelo menos eu acho que a gente consegue levar a First Brick antes. Talvez. Consegui me levar a First Brick, pelo menos. Mas lembra quando eu falei que o Lee Sin tava mais de 1.200 da Gold na frente? Olha o que um Aralto faz. Era pra ele tá snowballando. Tipo, ele podia tá com quase 2k de Gold na frente. Não, só abaixando a torre. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nóis? Deixar like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido. Pode voltar pro vídeo. Nóis. Por isso que eu faço coroa. Pra quê? Só pra causar mais dano? Tem que ter mais vida, Paz. Se você tá jogando de time pensando em dano, é melhor você jogar de outra coisa. A gente tá aqui no top de novo. Quer devolver o camping de um amiguinho. Não sei por que eu fiz essa armadura, mas enfim. Ah, conseguiu. Capacinha pro Eco, que tá rotacionando bem. Mais uma torre nossa. Agora eu vou fechar meu corta-cura. O Varos tá fazendo AP, mas ele tá fraco. Mas o Cain fez vermelho. Inteligente, tá? Porque ele tem uma frontlane parruda. Mas, hoje em dia, eu prefiro Cain azul na maioria das vezes. E eu corta-cura. Você precisa de corta-cura vermelho. Eu corta-cura contra Cain vermelho. O Darius não tá com o timing de puxar, né? Eles forçaram demais naquele mid. E antes de um Dragon. Mas acho que eles voltam ao tempo. O Eco volta muito em cima. Só quem não pode morrer, o Licin. É o Warne já. Outra coisa. O range desse Ultimate não era pra tá assim não, tá, gente? Pelo menos não com essa força toda. Não dá tempo do Cain chegar, mas, né? Agora eu vou de dupla guarda, tá? Posso fazer TP. Posso fazer Meteoro. Meteoro no Warne é muito bom. Ou posso fazer... Ou posso ir rushar dupla guarda. Como eu não vou ficar muito na side. Só vou deixar a... Só vou preparar o Wave sair. Tô pensando, sinceramente, em fazer Meteoro. A gente continua aqui. Tá, viu? É até o horozinho pra ajudar me da peça. Ultimate da área. A gente não tem ADC pra bater aqui, né? A gente tem o Wave. Vou de controle de grupo, Darius? Tô ligado. Tô, né? Fluizinho pra eu nunca mais precisar voltar a base. Nice demais. Raposa, qual era a certa pra lutar do Lulu? Não existe hora certa pra lutar do Lulu. Você tem que... Ou pelo menos é uma hora fixa, né? Você tem que saber. Você vai querer dar um engage extra. Um lutador. Você vai querer diminuir o dano. Tentei levantar ele através da parede, não deu. Tá passiva de novo pro... Ué, não foi? Ah, é nível 3. É que tá puxando o top. Eu puxo aqui o bot também. Tem que me indicar, né? Ainda aqui vai puxar. Vai bater na torre e voltar. Prego para a minha vida. Eu tô de Warmog, né? E é isso. Prepara o Wave. Vou pra outra lane. Prepara o Wave e vou pra outra lane. É uma boa tenta fazer esse barulho. Eu tô pra desarrar, Rakan, tá? É isso, gente. Não é à toa que é o boneco com o maior pick rate da China. Com o maior ban rate da China. Com o maior win rate da China. Então, quer dizer, não é o maior pick rate, né? É a maior participação da China. É um boneco quebrado, velho. Pra nerfar a Orn. Não é nerfar o dano do Orn. Já tem gente que teve gente na minha live e pediu pra fazer coroa. Gente, esqueça. O Orn, o problema do Orn não é o dano dele. O problema é que ele ganha quase 30% de armadura e MR passivamente. O problema é que ele stun em área. O problema é que ele tem um stun a cada 2 segundos na segunda. O problema do Orn não é dano. Enquanto ele tiver essa utilidade absurda, o problema é que ele pode fazer com que o Jungle não volte base. Esqueça fazer dano pra Orn. Faz full tank, o máximo de vida que você puder, o máximo de armadura que você puder, o máximo de MR que você puder. E faça seu papel de distribuidor de controle de grupo. Esqueça isso de dano. Enquanto não, né? E a Riot tá nerfando a segunda. Não sei se esse fosse o problema. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. Também considera se tornar membro. Me ajuda demais. Por R$2 você tem itens, você tem vídeos de itens e builds chinesas, runas mais cedo e exclusivas aqui no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.